Nos vídeos anteriores tivemos a fazer a dentição mista, a DDM, e também a DDM na dentição adulta. Para a DDM na dentição adulta, nós precisamos dos modelos separadamente e vemos a DDM superior e a DDM da arcada inferior. Agora, o que vamos fazer é a análise de Bolton para ver a discrepância do tamanho dentário da arcada superior e da arcada inferior quando estão articulados. Portanto, nós vamos precisar do tamanho da arcada superior dos dentes mesialistais superiores e do tamanho mesialistal dos dentes inferiores para ver se temos proporcionalidade neste tamanho dentário. Se houver proporcionalidade, quando os dentes engrenam, nós temos numa classe 1, molar e canina, temos um alvargete correto, um alvarvai correto e tudo articula em consonância. Portanto, vamos agora explicar como é que vamos fazer. Para isso, nós temos então a folha que diz discrepância do tamanho dentário de Bolton, temos a parte do odontograma, esta parte é só copiar os valores que fizemos na análise que temos aqui na análise da DDM, portanto, vamos copiar estes valores porque é o mesmo caso que vamos trabalhar e, de seguida, vamos então colocar e, tal como eu disse, copiar os valores dos 12 dentes da arcada, 103 e 99 da arcada inferior e, a nível anterior, somamos os 6 dentes anterior, somamos os 6 dentes anterior e os 6 dentes anterior e, portanto, temos 52 superior, que é 9, 8, 9, 9, 8, 9, dá 52 e, 8, 7, 15, 15, 15, 30, 30, 30, 40, 42, arcada inferior nos 6 dentes anterior e inferior. Portanto, com isto, agora, vamos ver a relação, no índice de Bolton, nós temos a relação total, que é os 12 dentes maxilares para os 12 dentes mandibulares e temos a relação anterior, que é os 6 dentes maxilares para os 6 dentes mandibulares. É só saber ler a tabela e ver o que é que nós precisamos de colocar aqui. Reparem que, aqui, na relação total, que é dos 12 dentes, pede soma dos 12 dentes mandibulares. Quanto é que é? Vamos ver a tabela e vemos que é 99. Portanto, 99. Depois, a seguir, pede soma dos 12 dentes maxilares. Quanto é que é? Vamos ver a tabela e temos 103 milímetros. 99 a dividir por 103 dá 97%, porque multiplicámos por 100, certo? Como nós queremos aqui uma porcentagem, multiplicámos por 100. Agora, vamos ver. Para serem os 12 dentes mandibulares e os 12 dentes maxilares proporcionais, nós teríamos que ter uma proporção de 91,3. Neste caso, temos um valor maior, que é 97. Como isto é uma divisão, portanto, porque é uma proporção, como é uma divisão, se dá aqui um valor maior do que 91,3, significa que o dividendo, que é a soma dos 12 dentes mandibulares, é maior do que o divisor da soma dos 12 dentes maxilares. Portanto, eu automaticamente aqui, dando 97, eu sei que o tamanho mesiodistal dos 12 dentes mandibulares, que é o dividendo, é maior, proporcionalmente, em relação à soma dos 12 dentes mandibulares. Portanto, eu vou trabalhar deste lado da tabela e sei que vou ter um excesso inferior, porque volta só nos dá excesso. Diz-nos qual é a tabela que está em excesso. Portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos, então, continuar a saber ler a tabela e o que é que nos pede? Vamos esquecer este lado, porque isto era se fosse a excesso superior, isto era se tivéssemos um valor menor do que 91,3, significava que a soma dos dentes maxilares, que é o divisor, era maior, proporcionalmente, em relação à soma dos 12 dentes mandibulares e não é o caso, porque dá uma proporção, um valor maior. Portanto, vamos trabalhar deste lado e esquecemos este lado. E como temos excesso inferior, vamos continuar, então, a ler a tabela e diz maxilar 12 paciente. Quanto é que nós temos no maxilar 12 paciente? 103, portanto, 103. Para 103 de tamanho mesiodestal dos 12 dentes maxilares, a quanto é que corresponde idealmente? Quanto é que idealmente deveria de ter nos 12 dentes mandibulares? Eu vou à tabela de Bolton, que foi determinada do ponto de vista estatístico e disseram, e encontraram valores estatísticos, cientificamente, em que nos mostram que, por exemplo, se eu tiver uma soma de 85 dos 12 dentes maxilares, proporcionalmente, para ter os 91,3%, que seria a proporção, a relação de proporção, seria 77,6, mas aqui eu tenho 103. E para 103 de tamanho dos dentes maxilares, eu deveria de ter 94 para o tamanho mesiodestal dos 12 dentes mandibulares. E, portanto, o que é que me pede a seguir? Diz-me, quanto é que tem o paciente? Pá, que é do paciente? Quanto é que tem os 12 dentes mandibulares do paciente? Tem 99. Quanto é que, idealmente, deveria de ter para este tamanho dos 12 dentes maxilares? Idealmente, deveria de ter 94. Portanto, nós temos um excesso de tamanho dentário mandibular de quanto? De 5 milímetros. Portanto, significa que há um excesso de arcada inferior, dos 12 dentes mandibulares inferiores, de mais 5 milímetros, em relação ao superior. E, eu sei que tenho, neste todo, portanto, neste todo, neste tudo, eu sei que tenho um excesso de quanto? Mais 5 milímetros. Mas, eu não sei se esse excesso é antroinferior ou lateral. Eu não sei. Eu não sei se é antroinferior ou equilateral. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a relação anterior.